Por que que é isso? Meu Deus, onde é que você vai com essa roupa, mulher? Vou estrear o meu novo emprego de salva-vidas na praia. Na praia? E a praia agora deve estar lotada. E aqui tem a praia pertinho? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Jalizade, cuidado! Cuidado com o que, rapaz? Tem uma mulher do seu lado. Perigo, perigo, perigo. Você não conhece a Ásia, minha amiga? Aliás, ela arrumou um novo emprego. Eu vivo o dia inteiro na água. Adivinha o que eu sou? Piranha. Pera, pera, pera. Pera, agora, desculpa, mas... Ela nada muito bem, que eu já vi lá na dança. É verdade, querida. Eu não preciso nem de máscara. Ah, dá pra se ver feia do jeito que você é. Não preciso nem de pés de pato. Com certeza, meu amor. Você já tem dois pés de galinha. Vai ter muito atrevimento dessa bicha. Eba! Eba! Explica lá como fala, serigaita. Explica, não. Eu sou uma quase mulher. Quer dizer uma coisa? Como é que você faz pra salvar quem tá se afogando? Vou fazer uma coisa. Faz de conta que você tá se afogando. É. Charizard! Socorro! O que é que você tá fazendo? Você tá me afogando. Ah, pensei que você tivesse tido um ataque de vera-verão. Continua, Carlos. Posso ir? Pode. Socorro! Eu nado até você. Socorro! Passo o braço pelo seu pescoço e volto nadando com o outro braço. Ah, eu faria diferente. Diferente como? Charizard! Charizard! Se afoga pra mim! Outra vez! Vamos! Vamos tomar... Eu iria nadando até o Charizard! E segurava ele assim. E fazer o quê? Ah, Charizard! Eu só aberto, eu só estou pronta. Eu só defendo de você. Posso continuar? Sim. Aí, Carlinhos, eu levo a vítima até a praia. Deito a vítima na areia, abro a boca da vítima e assopro dentro. Pra quê? Ah, pra mim se a água sai por outro lado. O que é que você faz de melhor na água? Ah, eu boio. Você sabe boiar? Tem que ter tentado assim. Ah, isso? Realmente. Realmente o que ela faz de melhor é boiar. Ah, como é que você sabe? Como afunda. Agora você vai apoiar. Vem aqui sua mulher. Que graça! Liga! Porra! 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 Para! Para! Você quer parar? Você quer saber uma coisa? Você está em inveja de mim porque você sabe muito bem que eu nado todos os estilos. Eu nado de frente. Eu nado de costas. Eu nado borboleta. Ah, meu amor. Você cuidar com o seu nado. O seu nado de borboleta. Senão você vai acabar afogando a periqueta. Ah, meu amor, meu amor, meu amigo. O que é isso? Que coisa é coisa que se sabe? Ah, diabo. Que coisa é coisa que se sabe? Ah, diabo. Que coisa é coisa que se sabe? Por favor, por favor. Que coisa é coisa que foi? O meu irmão está se afogando. Me leva. Eu vou falar com o meu irmão. O meu irmão dela está se afogando. Eu vou levar. Fazer o quê? O que é que você vai fazer lá? Eu é que entendo de respiração boca a boca. Ah, minha filha, enquanto você cuida da boca do bota, eu cuido do resto do corpo. Ah, minha filha, enquanto você cuida da boca do bota, eu cuido do corpo.